Eu fiquei aqui na curiosidade do, né, o Veinho Chiridinho. Vamos já, já. Tem uma música do Veinho? Vamos dar o Veinho Chiridinho. Bota o Veinho Chiridinho pra cá. Cadê? Chama o Veinho Chiridinho. Cadê? O Veinho Chiridinho. Cadê o homem do Veinho Chiridinho? Apresenta aí, Tatalha, pro povo de casa. É, acredita... Bate ela aqui, com o seu boneco pra cá. Fica aqui com a gente. Fica aqui. O Veinho Chiridinho é o nosso amigo Boneco de Feira, grande cantor, compositor. Peraí, peraí, peraí. Como é o nome? Boneco de Feira. Mas, rapaz, você... Todo mundo tem um apelido pra cada um, né, rapaz? Tem que ter, né? Boneco de Feira. Música é bisacana, né? Boneco de Feira. Meu querido, boneco de Feira. Qual é a sua graça mesmo aí, sem safadeza? Eu tô marcando o Carlos 12. Mas você quer que chame boneco de Feira. O apelido é Forró Boneco de Feira. É, com muito orgulho. Muito orgulho, né? É, tá certo. E o homem tá bem arrumado aí mesmo. Tá bem bonequinho. Agradecer a Deus, agradecer a Nossa Senhora e o Padre Insisto, né? A Dona Mariquinha falou que nós não podemos esquecer do Padre Insisto. Não, não, não. Tataíra e o Seu Hito pelo convite. Eu quero mais uma vez do lado de você. E como é que é essa história aí do véio enxeridinho, meu irmão? Véio enxeridinho é uma letra de Paulinho Pop. Olha. Boneco de Feira gravou e aí nós estamos aqui com Tataíra e o Seu Hito. E nós vamos aprender. Por que é boneco de Feira? Forró Boneco de Feira. Eu, menino, fazia um neguinho de Feira. Aí um dia eu digo, vou fazer o meu forró Boneco de Feira. E deu certo. Ficou original, viu? É, original. Bonitinho, lindo, boneco de Feira. Como é que é? É, se botar no sol, no sol derrete. Se botar, se apresentar no sol derrete. Vamos lá? Se derreter dá brilho, né? Se derreter dá brilho. Vamos lá. Vamos ver aí, Xilindinho. Oi? Mais uma. Como é que é? É bom. É bom. É panorama. É panorama. É panorama. Vai. Se bora. TV Batista. Tv Batista. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Tá botando pra descer, até parece um garotinho. Ô, véi, jiridinho. Tiqui, 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 tiqui. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Mostra aí seu pé nanado, véi, jiridinho. Quando ele chega, todo mundo fica. Olha a minha tem virando o remeleito, véi. Ele dança, ele pula, ele beija. Ele é a bola da vez. Tá ganhando o luguinho. Ô, véi, jiridinho. 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 Mostra aí seu pé nanado, véi, jiridinho. Chama, Tataíra. Tá. É isso aí, porró. Panorama. Bora, Léo. Bora, pô. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Que vai ver o outro. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Tá botando pra descer, até parece um garotinho. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Mostra aí seu pé nanado, véi, jiridinho. Quando ele chega, todo mundo fica assim. Olha a linha de mirando o remelês do réim. Ele dança, ele pula, ele bebe. Ele é a bola da vez, tá ganhando o golvinho. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Tá botando pra descer, até parece um garotinho. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Mostra aí seu pé nanado, véi, jiridinho. Ô, 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 véi, jiridinho. Eu vivo. É, você vai me dar licença, mas eu vou mudar a letra. Ok. Vamos mudar a letra. Puxa novamente. Deixa a música aí. Vamos mudar. Puxa aí. Deixa a música do homem, rapaz. Vai lá. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Tá botando. Ele é muito jiridinho. E é mostradinho. Fica bom. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Ô, véi, jiridinho. Ele é muito jiridinho. E é mostradinho. Melhorou? Ó, eu só dancei em consideração os meninos, viu? Isso aí. Bora. Vamos pro intervalo também. O rebolado tá famoso, viu? Tá famoso. Aí tá você rasga lata, rapaz. Fazendo, tirando onda de nós, homem. Bora lá. Vamos pro intervalo. Vamos pro tempo do... Tá caindo no acordeão. E ele, o Wilton Sérgio. Ô, véi, jiridinho. Cuida, meu filho. Ô, véi, jiridinho. É mostradinho. É assim que eu gosto. Vai. Lá. Bora de fora, Wilton. Puxa. Tchau. Tchau.